Você sabe como é que bandido acaba, Pedro? Ou embaixo da terra. Ou aqui. Olha. Olha, porra, preste atenção. Tá vendo? Eu lutei contra a cocaína a minha vida inteira. O que eu não sabia é que ela ia tirar o meu filho de mim. Ela ia ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Eu sou policial. O que é que tu quer, caralho? Eu quero meu filho. Eu só quero o Pedro. O que tá fazendo aqui, pai? Vai embora, porra, eu tô bem. Eu não vou embora sem você. Vai embora, pai, porra. Não, 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 não. Pedro. 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 Tu gosta do teu velho? O pai é o cara mais foda que eu já conheci. Só não consegui ficar preso. É um cara bonito. Inteligente. Faz o teu dinheiro. Tu vai poder fazer o que tu quiser. Eu quis salvar o país. E eu não li com o meu próprio filho. A porra do esquema não ficar profissional. Liberdade se compra como qualquer outra coisa. Agora tu tá com o cara de ser quem tu é. Eu sou o quê? Você é meu filho. É um pedaço de mim. Eu não vou desistir de você. Nunca. Bora? Você tem a quantidade de droga que tá entrando? E tá só começando. Você tá caindo num abismo. Se eu quiser morrer, eu morra. É um marginal. Qual é mesmo o seu nome? Pedro Dom, meu nome. Você vai conseguir morrer. Disse Last Fetターinen Tipo 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 Tipo